Oi, pessoal, tudo bem? No outro vídeo, eu postei pra vocês uma dica de como fazer diminuição no ponto alto. E agora, vou aproveitar a oportunidade aqui e vou mostrar como que eu faço a diminuição em ponto baixo. Primeiro, o ponto baixo. Você vai estar pegando aqui a agulha nas duas argolinhas, tá vendo? Puxa a linha, ficou duas argolinhas, puxa a linha, nos dois juntos, e pronto. Esse é o ponto baixo. Como seria a diminuição? Tem duas formas. Primeira forma, você vai produzir a agulha normalmente, nesse ponto, puxar a linha, ficou duas, tá vendo? Pra você fazer o ponto baixo, seria você pegar a linha, buscar a linha novamente e fechar, só que você não vai fazer isso. Você vai introduzir no próximo ponto a agulha, puxar a linha, olha, aqui tá o ponto anterior, e aqui tá as duas que você pegou, ó. Aí, assim, você puxa a agulha e fecha os três de uma vez. Pronto. Fez uma diminuição em ponto baixo. E agora é só dar sequência no seu trabalho. Tá vendo? Agora, a outra forma é a seguinte, que eu acho melhor, tá? Aqui, tem a correntinha aqui, ó, duas argolinhas, entende? A correntinha. Só que você não vai pegar essas duas argolinhas, vai pegar só essa aqui de fora. Olha, a outra tá aqui dentro, tá vendo? Vou pegar aqui no meio. Agora, você vai vir aqui e pegar a próxima, a argolinha do próximo ponto. Vai puxar a agulha, a linha, olha, vai passar aqui por dentro desses pontos. E agora, vai fechar a ponta. Olha aqui como que fica. E aí, você dá sequência no seu trabalho. Ok? Olha, nem dá pra ver. Vou fazer novamente. Aqui, ó. Pega aqui, ó, a argolinha de fora, só de fora. Vem novamente no próximo ponto, olha, na argolinha de fora. Puxa a linha. Pronto. E agora, você fecha o ponto. E dá sequência no seu trabalho. Ok? Então, essa é a forma que eu faço. Olha só como é que fica arrumadinha a sua diminuição. Nem parece que tem diminuição aqui. Tá vendo? Então, essa é a dica de hoje. Diminuição em ponto baixo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Que sempre que dá, eu respondo pra vocês. Um beijo. Se gostou do vídeo, dá um joinha aí pra nós. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.